nunca pense que você não é importante só porque o outro não escolheu ficar nunca pense que você não é importante só porque o outro não escolheu ficar ao longo da vida nós vamos percebendo que as pessoas são capazes de fazer escolhas e até mesmo a possibilidade de fazer uma escolha para passar na vida do outro depende daquilo que seu coração sente às vezes eu atendo tantas pessoas que me perguntam assim Padre eu fiz tudo por essa pessoa e ela foi embora Padre eu me dediquei Padre eu parei a minha vida Padre eu fiz aquilo que tinha que fazer Padre eu mudei a minha agenda Padre eu tava sempre disponível quando precisava Padre eu fui tão machucado porque o outro foi embora ele que não escolheu ficar na minha vida eu costumo dizer uma coisa criatura santa a escolha também é nossa quando nós fazemos uma escolha de ser inteiros na vida de alguém nós temos a possibilidade de fazer com que a outra pessoa sinta-se valorizada naquilo que se é e naquilo que se procura me desculpa tem gente que não consegue ser inteiro em nada nessa história tem gente que não consegue viver a presença de uma forma leve tem gente que não consegue valorizar aquilo que foi dado com tanto amor e aí depois ela disse para você assim que você tava oferecendo demais que você deu demais que você sufocou demais que você tirava a liberdade demais alguns até chegam a dizer que você é tóxico demais mas na verdade o outro que escolhe embora em alguns momentos foi ele que não conseguiu receber tanto amor tem gente que não é capaz de receber tanto amor porque nunca foi amado e nunca experimentou o amor é claro que de vez em quando você exagera que de vez em quando você extrapola que de vez em quando você tem alguns excessos mas quando se ama de verdade você faz uma caminhada juntas ou juntos e vão se a parando as arestas da vida escolher está ou não está é uma decisão que tem que partir do coração e essa decisão só tem que partir quando você está inteiro diante de você sabe o que eu não entendo pessoas que estão junto a tanto tempo que são capazes de simplesmente deixarem de conversar com outra sem olhar nos olhos tem gente que não tem a capacidade de olhar nos seus olhos porque sabe que ali você vai ver tanta mentira e tanta não verdade aí você começa a entender a vida é mais fácil você terminar pelo WhatsApp é mais fácil você mandar uma mensagem é mais fácil você criar uma situação é mais fácil até você fingir diante de algumas situações para se fazer de forte não é você quem escolheu ir embora a criatura foi a vida que foi mostrando que aquele lugar não era para você e aquele lugar não era para você porque ali você não conseguiu alcançar a interesa que você necessitava alcançar você não ficou ali não porque o outro era ruim ou porque você era ruim talvez porque dentro de você ainda não estava resolvido de forma suficiente amor é para quem quer ser amado perdão é para quem deseja ser perdoado reciprocidade é para aqueles que de verdade se respeitam e se ama não adianta olhar nos olhos chorar dizer que você é importante sendo que os gestos muitas vezes não demonstram isso a frieza de um coração que ainda não se encontrou anula-se no silêncio não por ausência de palavras pela vergonha de não ter tido coragem de simplesmente manifestar aquilo que o coração sentia aprendi na vida que ninguém é obrigado a ficar com ninguém mas você tem que respeitar o sentimento dos outros talvez você ter um relacionamento está no relacionamento de muitos anos e não é capaz de contar o ser inteiro com aquela pessoa quando as verdades aparecem é hora de ser adeus para que um dia você acreditou fosse verdadeiro quando o sorriso já não brota mais o seu rosto é deus te dizendo que você nasceu para ser feliz quando as mensagens já não fazem mais falta e quando você começa a perceber que aquilo já não é tão essencial não é o amor que está acabando é o coração que está tomando uma outra direção porque de vez em quando você até ama mas o primeiro amor tem que ser por você e aí você tem que entender uma coisa não acho que você é menos porque o outro foi embora da sua vida ele foi embora da sua vida para poder descobrir a sua própria vida para poder descobrir quem ele é e se ele foi aproveita esse momento agora em que você está para redescobrir a força que você tem e para colocar os sentimentos e as emoções nos lugares que elas precisam ficar você nasceu para ser feliz você nasceu não para ser escolhido ninguém nasceu para ser escolhido pelo outro nós nos escolhemos e nas coisas que nós fazemos nós caminhamos em direção àquilo que pode transformar todo o nosso coração